E aí E aí Exato 2010 Uh! Te filmando Eu tava quieto no meu canto Cabelo bem cofrado Perfume exalando Aquele jeito que eu sei que você gosta Mas eu te dei um papo Você nem deu resposta Tudo bem, um dia vai Um outro vem Você deve estar pensando Em outro lugar Estou pensando em outro alguém Mas se ele te merecesse Não estaria aqui Não, não, não Ou talvez você não queira se envolver A ruada tá com medo de sofrer Se me der uma chance Não vai se arrepender Não, não, não Tá vendo aquela lua Que brilha lá no céu Se você me pedir Eu vou buscar só pra te dar Se bem que eu venho dela Nem se compara ao seu Deixa eu te dar um beijo Vou mostrar o tempo que perdeu Que coisa louca Eu já sabia Enquanto eu me arrumava Algo me dizia Você vai encontrar Alguém que vai mudar A sua vida inteira A sua vida inteira Eu te pedia Isso que é de um domingo Te filmando Eu tava quieto No meu canto Cabelo bem cortado Perfumei salando Obrigado Você nem deu resposta Tudo bem O dia vai E o outro vem Você deve estar pensando E não te arrepender Mas se ele te merecesse Eu não estaria aqui Não, não, não Ou talvez você não queira se envolver A ruada tá com medo de sofrer Se me der uma chance Não vai se arrepender Não, não, não Tá vendo aquela lua Que brilha lá no céu Se você me pedir Eu vou buscar só pra te dar Se bem que o brilho dela Nem se compara ao seu Deixa eu te dar um beijo Vou mostrar o tempo que perdeu Que coisa louca Eu já sabia Enquanto eu me arrumava Algo me dizia Você vai encontrar Alguém que vai mudar A sua vida inteira Da noite pro dia Tá vendo aquela lua Que brilha lá no céu Se você me pedir Eu vou buscar só pra te dar Se bem que o brilho dela Nem se compara ao seu Deixa eu te dar um beijo Vou mostrar o tempo que perdeu Que coisa louca Eu já sabia Enquanto eu me arrumava Algo me dizia Você vai encontrar Alguém que vai mudar A sua vida inteira Da noite pro dia Te filmando Eu tava quieto no meu cano Beijo, Porto Alegre Obrigado.